Um coração tem que ter Uma paixão pra sonhar E não viver por viver Ter sempre alguém para amar Tem que ser amor sincero Com os direitos iguais Mas se não for desse jeito dizer Um adeus pra nunca mais Mas se não for desse jeito dizer Um adeus pra nunca mais Por isso cuida do meu coração Preciso do teu amor Venha aquecer a minha alma Venha me dar teu calor Venha me fazer feliz Me dê o carinho seu Meu coração é quem diz Meu amor Sou mais você do que eu Meu coração é quem diz Meu amor Sou mais você do que eu Tenho que ser amor sincero Com os direitos iguais Mas se não for desse jeito dizer Um adeus pra nunca mais Um adeus pra nunca mais Mas se não for desse jeito dizer Um adeus pra nunca mais Por isso cuida do meu coração Preciso do teu amor Venha aquecer a minha alma Venha me dar teu calor Venha me fazer feliz Me dê o carinho seu Meu coração é quem diz Meu amor Sou mais você do que eu Meu coração é quem diz Meu amor Sou mais você do que eu Por isso cuida do meu coração Preciso do teu amor Venha aquecer a minha alma Venha me dar teu calor Venha me fazer feliz